O aeroporto. Nossa, eu voltei pra São Paulo, tipo assim, minha mãe chorando no telefone. Minha mãe ligou desesperada e na hora que ela me ligou, parece que eu senti, sabe? Minha mãe já com a voz chorando. Fala assim, Pabria, me ajuda, Dara, não sei o que. E eu, cara, na hora eu comecei a chorar no carro com meu pai e meu pai nem sabia o que fazer. Eu fui pro aeroporto, peguei avião chorando, cheguei em São Paulo, tava chorando, né? Nossa, vindo pra caralho. Cara, foi tipo, foi vindo pra cá, foi vindo pra cá. Então, tipo assim, cara, aquilo foi uma facada no meu coração, tá ligado? Um dos motivos de eu não pegar cachorro, eu demorei pra ter meu primeiro cachorrinho agora. Pegar amor, né? Não, eu ficava assim. Morrer, né? Não, porque vai uma hora e vão falecer, mano. E aí, só de você ter falado isso, eu já tô aqui, tipo, desesperadaço, tá ligado? Eu sou muito ansioso, mano. E eu fico, tipo, vivendo o amanhã mais do que hoje. E aí isso me atrapalha, mano. É foda. Que eu fico assim, mano. Não, e foi a primeira vez que eu vi minha mãe gostar tanto de cachorro. Mano, era a sombra da minha mãe. Minha mãe tinha a maior hora de sombra, tá ligado? Porque era onde minha mãe ia, ela ia. Era, tipo assim, um portinho seguro mesmo, sabe? E aí minha mãe até falou, ah, tô muito chateada, ficou mal. Minha mãe ficou muito mal. E nem pensava em pegar cachorro. Foi aí quando ela encontrou um que tava perdido na rua, né? Aí divulgou, não achou dó, né? Ela falou assim, ah, vou ficar pra mim. E, cara, hoje a Mel é o amorzinho, tá ligado? É o xodózinho dela. Todo dia me manda foto da Mel, todo dia. E eu vou lá e eu fico o dia inteiro com a Mel também, de tão amor. Parece que foi um anjo, assim, que chegou na vida, sabe? Não, mas é, fala. Toda vez é anjo. Quem não tem cachorro e olha, por exemplo, quem não tem cachorro e tá olhando esse papo nosso, fala assim, mano. Ai, que bobeira. Fala onde que fala que vocês estão falando de cachorro. E quem tem cachorro tá assim, ô, meu Deus. É, que fofinho. Se a gente tiver outro, como que vai chamar? Geraldo. É o Geraldo e Osvaldo. Nossa, dois vô, mano. Dois vô. E se for fé, minha Toninha. É a Toninha. Vai chamar a Toninha. Toninha. Por que Toninha? Ah, é legal também, né? É a Toninha. A minha chama Paola. A minha filha chama Paola. Paola tem uma coisa meio chique. Paola Brat das Vipadoras, sabe? Foi inspirada nela. Que raça é o Viralatino? É, Dalmata. Nossa, Dalmata é da hora. Sim. Ah, mano, cachorro é uma parada... Enfim. É só quem tem, só quem já teve o amor entende. Porque de resto... Geraldo, viado. Nome de vô do caralho. Você avacalhou nos seus, mano. Não, avacalhou. Pô, palavrão, mano. Vou botar palavrão. É porque foi em 2016 que o meu cachorro colou. Eu falei assim, minha vida tava muito foda-se. Eu queria algo pra eu voltar pra casa, tá ligado? E aí foi o cachorro da Dani Russo. É, eu sei. A Ferb. A Ferb. O foda-se é filho da Ferb. Caraca, eu não sabia. E aí eu fui na casa lá dela e a Ferb tinha dado sete filhotinhos. Aí os filhotinhos tava mamando ela assim. Aí isso tem vídeo, assim. Eu sentei e falei assim, primeiro cachorro que vier no meu colo vai ser o meu e ele vai se chamar a foda-se. Se for mulher vai ser foda-se. Foda-se. Se for mulher. Aí veio ele, veio ele assim e ficou no meu colo porque eu falei, já era meu esse aqui. Ele que me escolheu, né? Ele que te escolheu. Ele que me escolheu. Eu peguei ele pra mim, tá ligado? Então, tipo, tem um amor muito louco pro cachorro. Eu quero lançar mais uns, mano. Mais uns? É porque eu tô indo pra uma casa maior agora. Quero também que ele tenha umas companhias. Ter companhia é a melhor coisa pra cachorro, mano. E o meu, mano? Terrível. Ah, mano. Sério, assim. Caga a casa inteira, minha casa toda, mano. E, mano, tem a adustradora, tem tudo, mano. Mas ele é safado. O cachorro que é safado, mano. O meu é safado. Ele me olha e fala assim, eu tô fazendo errado. E tô nem aí. É, eu tô ligado, viado. Vai se sacanear. E no fundo, eu sei que você gosta. Porque você fica olhando o cachorro fazendo merda. Vai lá limpar meu cocô, vai. Exato, mano. Comprei uma par de pelúcia, macaco, um orniton rico, gigante, pretão. Você faz barulho de porco. Mas é o chinelo, né? Que eles gostam. Mano, aí ele... Chinelo. Ele gosta o quê? De garrafa de plástico, de comer meus tênis. Tênis, eu já falo. Osvaldo, pica a mula dos meus tênis. Nem chega perto. Você gosta muito de tênis? Nossa senhora. Eu gosto também muito, mano. Muito bom. Muito nível. O tio gastou um carro, assim, já de tênis, né, tio? Com certeza, mano. Com certeza. Com certeza.